A gente fala de Capitólio agora. O helicóptero que caiu no Lago de Furnas, em Capitólio, foi retirado da água na tarde de ontem. Em nota divulgada pela assessoria, o Corpo de Bombeiros informou que foi finalizada a reflutuação e reboque da aeronave até a rampa da Marina Escarpas. O local onde a aeronave caiu foi isolado para os trabalhos de remoção. Bem, o local onde a aeronave caiu, perdão, nos arredores da queda, os bombeiros também encontraram o rotor de cauda da aeronave, que havia se desprendido no momento da queda. Ainda segundo os bombeiros, os trabalhos ocorreram de forma técnica, sem nenhum incidente de mergulho. Os militares também contaram com o apoio da embarcação civil, de embarcações civis, para levar o helicóptero até a rampa. Em seguida, um guincho foi utilizado para retirar a aeronave. A Polícia Civil de Piuí informou que a aeronave decolou de um heliponto existente no Balneário Escarpas do Lago. A queda ocorreu logo após a decolagem, nas proximidades do condomínio Marinas Porto Belo. Bem, o acidente ocorreu na terça-feira agora, por volta das 9 horas da manhã, no Lago de Furnas, em Capitólio. Quatro pessoas estavam na aeronave. Três ficaram feridos e um morreu no local. O corpo do consultor náutico Vanilton Alves Baleeiro, de 44 anos, foi sepultado na tarde de ontem. Juliana Mendonça Silva Bernardes, de 22 anos, e o piloto Lucas Chaves Ávila, de 26 anos, eles foram levados para Santa Casa de Piuí. Juliana Mendonça, posteriormente, foi transferida para a cidade de Bom Despacho e já teve alta. O piloto Lucas Chaves foi transferido para Santa Casa de Passos, onde permanece internado na UTI. A divulgação de detalhes sobre o estado de saúde dele não foi autorizado pela família. Já o passageiro Leonardo Rezende Silva, vitorino, de 28 anos, foi levado para Santa Casa de Passos. Posteriormente, segundo a assessoria da unidade de saúde, ele foi transferido para outra instituição de saúde, na cidade de Belo Horizonte.